Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos para as notícias dessa semana. Chega na Netflix, no dia 23 de junho, a segunda temporada de Brincando com o Fogo. É um reality show com jovens solteiros presos em uma praia paradisíaca e onde eles concorrem ao prêmio de 100 mil dólares. Só que, pra isso, eles têm que renunciar aos prazeres da vida, entendeu? Então, eles não podem se beijar, não podem transar, não podem fazer sexo, não podem fazer pegação ou qualquer coisa dos prazeres da carne. E aí, será que eles vão conseguir? Ai, meu Deus! A temporada será dividida em duas partes. Os quatro primeiros episódios serão lançados no dia 23 e os outros seis chegarão na plataforma na semana seguinte. E vale lembrar que a atração vai ganhar uma temporada brasileira, porém sem data de estreia. Meu Deus, eu preciso muito ver esse reality. O novo filme da franquia bilionária de Velozes e Furiosos chega aos cinemas no dia 24 de junho. Protagonizado por Vin Diesel, Michelle Rodrigues e John Cena, Velozes e Furiosos 9 traz um novo capítulo da vida do personagem Don Toretto. Lá no Disney Plus, no dia 25 de junho, estreia a nova série original, A Misteriosa Sociedade Benedict. Quatro órfãos talentosos são recrutados pelo excêntrico Sr. Benedict para salvar o mundo de uma crise global. Estrelada pela cantora Lineker... Ai, meu Deus, eu tô tão feliz pra falar. A série nacional Manhãs de Setembro chega a Amazon Prime no dia 25 de junho. Na trama, Cassandra, uma mulher trans determinada em ser uma mulher livre, está em um bom momento de sua vida. Mas tudo isso muda quando recebe uma visita inesperada e é confrontada por um filho que teve no passado. E também na Amazon Prime Video, no dia 25 de junho, tem a estreia de Solos. Estrelada por Morgan Freeman, Anne Hathaway e Ellen Mirren. É uma antologia de sete partes que explora as verdades estranhas, hilárias, maravilhosas e dolorosas do que é ser humano. A série abrange presente e futuro e mostra que mesmo nos momentos mais isolados, todos estamos conectados através da experiência humana. Rodrigo Teaser apresenta Tributo ao Rei do Pop, no dia 26 de junho, em live que marca 12 anos sem Michael Jackson. Isso se ele não voltar, né? Como muita gente fala. A live será transmitida às 9 horas da noite no YouTube do cantor, direto do palco do Tom Brasil. Com bando e dançarinos, o show promete efeitos especiais e até show de ilusionismo. E esse foi o nosso Drops Artville dessa semana. Vocês viram como só tem coisa boa, né? E eu prometo que tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Então vocês já sabem, é só seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e também qualquer dúvida ou qualquer novidade, qualquer ansiedade, é só acessar o nosso site, artville.com.br. Um beijo, meus anjos. Até a semana que vem. Tchau! Tchau!